O rei Stephen King disse que os livros que o Robert Bloch escreveu nos anos 50 tiveram uma influência fundamental para a literatura norte-americana e Psicose é um desses livros, escrito em 1959. Esse livro conta a história de Mary, uma mulher que cruza o caminho de Norman Bates em seu motel de beira de estrada e vira uma vítima dele. O desenrolar da história envolve um roubo de 40 mil dólares e a irmã e o noivo de Mary tentando encontrá-la e indo parar no motel Bates também. Qualquer semelhança não é coincidência, o seriado Bates Motel é inspirado na obra, só que com uma visão mais contemporânea. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link mostrando as diferenças entre uma obra e outra, mas eu já adianto que tem bastante spoiler. Norman Bates, por sua vez, tem transtorno dissociativo de personalidade e foi baseado num psicopata real chamado Ed Game. Nascido em 1906 numa família extremamente religiosa e autoritária, sua mãe o impedia de falar e brincar com outras crianças, falava que a bebida era diabólica e que todas as mulheres eram prostitutas. Em 1957, a polícia encontrou o corpo de uma idosa na casa dele, além de vários órgãos humanos na geladeira e restos mortais de pelo menos 15 mulheres. Não se sabe se essas foram as únicas vítimas do Ed. Espalhados pela casa, tinham vários utensílios feitos da anatomia humana, como xícaras de crânio e máscaras feitas de pele. Novamente aqui, nós temos uma criança nascida e crescida numa família totalmente deturpada, com valores para lá de bizarros. Quanto ao psicose, o livro eu gostei, mas eu não favoritei, porque eu não senti aquela ansiedade do suspense literário, que é o thriller. A história não me impactou profundamente. Muito provavelmente é porque eu já li diversos livros e histórias parecidas e com essa mesma temática. Mas pensa essa história de um psicopata nos anos de 1959. Então eu respeito a história dele e toda a influência que ele causou. Se esse autor inspirou pelo menos um pouquinho a escrita de Stephen King, que eu amo, eu já fico totalmente agradecida. Você já leu esse ou outros livros do Robert Bloch? Ficou com vontade de ler? Me diz aqui nos comentários. Muito obrigada pra você que me acompanhou nessa semana literária. Se tu curtiu desse formato de vídeo, de mostrar a resenha dos livros e como eles fizeram eu me sentir, me deixa saber aqui nos comentários pra que eu traga mais assim. Um beijo e até a próxima semana.